Estamos aqui, queremos agradecer demais a diretora Sônia e todos os professores, funcionários, pelo trabalho desenvolvido nessa escola. Eu aqui já trabalhei no passado, aqui durante quatro anos, né, então eu sei do trabalho que é feito nessa escola. Agradecer a nossa secretária Vânia e toda a equipe, em nome da nossa vice-angelita e secretária de obras, queremos agradecer a todo secretário, em nome da minha esposa que está presente, a nossa primeira-dama, agradecer a todas as famílias aqui presentes e parabenizar todos os alunos formando, né, que já vão passando para outras etapas da vida, que eu acho que a educação é o melhor caminho que existe. Então, estamos investindo na educação e queremos investir mais em 2024, que a gente tenha mais realização. E sem contar, prefeito, que a Escola Maria Irmelina é uma extensão criada para atender justamente o número de alunos que não para de crescer aqui no nosso município. Sim, porque a nossa cidade, ela vem desenvolvendo muito, porque nós temos um governo hoje que trabalha muito para o Estado. Então, hoje, se você pegar em todas as cidades, estão desenvolvendo, principalmente em toda a nossa região. Então, a mão de obra hoje falta demais. Então, o que está acontecendo? Pessoas de outro Estado estão vindo trabalhar e trazendo a família. E isso dá um crescimento que já é preocupante, que a gente tem que nos preparar para receber essas crianças, de repente, até construindo uma nova escola ou abrindo mais salas de aula. Bom, prefeito, o senhor, que é professor, além de prefeito, é professor, a gente pode dizer que a rede de educação é uma das maiores prioridades na gestão? Ah, eu tenho certeza. Todas têm suas importâncias. Mas a educação, se você ver no transporte, demos mais qualidade de vida através da nossa secretária, vando em equipe, três ônibus hoje com ar-condicionado zero, puxando os alunos, melhorando as escolas, colocando brinquedos, grama sintética, onde dá qualidade das crianças também estudar e ter seu lazer. investindo também nos professores, né, com cursos. E o que a gente quer é dar continuidade, porque educação é continuidade. Então você tem que estar com seus professores preparados e a gestão pronta para desenvolver esse trabalho junto com eles.